Iê, ô, Iê, ô, Iê, ô, Iê, ô, Iê, ô, Iê, ô O quê? O que é que essa criança tá fazendo aí toda mocinha? O quê? Essa cebola, isso que a rei não sabe Se ela der mole, eu juro que eu não faço nada Da cadeia e é contra o costume E eu contente com as malvada Achando que era o tal E me aparece essa coisinha Eu quero ouvir vocês! Iê, cora seu telefone Outro dia a gente se liga Iê, eu quero te levar Pra onde tá o frio na barriga Pra me falar a verdade Quantos anos você tem Eu acho que com a sua idade Já dava de brincar, de fazer neném Como a vista é linda, tá roda gigante, é Eu acho que ela viajou, que eu era um picolé Me lambi E no parque de diversões foi que ela virou mulher Tá forte, menina pega a boneca e bota ela de pé Sinto amigo lhe dizer, mas ela é de menor Isso é crime, seu guarda se não fosse eu podia ser pior Imagine Um homem de cacetete, disse quando me algemou Que ela só tinha 17, que o pai dela era doutor E que se fosse eu ainda faria igual Se fosse no ano que vem a ser normal Como a vista é linda, tá roda gigante, é E no parque de diversões foi que ela virou mulher Tá forte, menina pega a boneca e bota ela de pé Oi, 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 oi Vem comigo, DVD, acústico, Raimundo E como a vista é linda, tá roda gigante, é E como a vista é linda, tá roda gigante, é E no parque de diversões foi que ela virou mulher Menina pega a boneca e volta lá de pé Faz barulho! Falou! Muito obrigado!